Olá, queridos e queridas participantes do nosso quarto encontro científico do Dia Internacional do Brincar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso tutorial de navegação. Lembrando que o quarto encontro científico do Dia Internacional do Brincar é uma organização e realização do Instituto Nexus e do Museu do Brinquedo de Fortaleza. Eu sou o professor Douglas Menezes, sou um dos coordenadores desta atividade e estarei aqui com vocês neste tutorial de apresentação da nossa plataforma para que a gente possa se familiarizar e se ambientar com o espaço virtual, o ambiente onde o nosso evento acontecerá. Lembrando que o quarto encontro científico do Dia Internacional do Brincar é uma atividade totalmente online, ou seja, tudo, todas as atividades do nosso evento acontecerão por meio deste espaço virtual. Esta área onde nós estamos, que você está visualizando na sua tela, é o menu início da área do participante. Observe o movimento do meu cursor, tá certo? Do cursor do meu mouse aqui, para que você consiga também identificar. Então aqui, no lado esquerdo superior, a gente tem o nome do evento, observe direitinho, sobretudo se você já tiver participado de outros eventos, através da plataforma Event 3, pode ser que muitas vezes você entre em outro evento. Então se certifique de que você está no quarto encontro científico do Dia Internacional do Brincar. Ok? Tendo feito isso, a gente vai observar as funcionalidades aqui, ó, dos nossos menus que estão na lateral esquerda. O primeiro menu é esse em que nós já nos encontramos, o menu iniciar. Nele você encontra três botões. O primeiro é o comprovante de inscrição. Então, caso você queira solicitar, você queira pedir a emissão do seu comprovante de inscrição, você clica nele, vamos clicar, e ele vai te direcionar para uma outra guia, onde você tem aqui o comprovante de inscrição, ou seja, o comprovante que declara a sua inscrição, e que ainda também traz as atividades em que você está inscrito, em que você vai participar. Tudo bem? Você também tem a opção de adicionar estas atividades a um calendário pessoal. Então se a gente clica nessa setinha, aqui no botão azul, ele pode transferir as atividades do nosso evento para o seu calendário, da plataforma que você utiliza. Ok? E aqui neste botão cinza, a gente tem a área de transmissão, que tanto pode ser acessada por aqui, como vai poder ser acessada lá no nosso evento, na área de acesso do evento, como eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai fechar essa guia, e vamos voltar para o menu. O segundo botão, que é o botão amarelo, é o botão para inscrever-se em atividades. Nós vamos clicar nele. E ele automaticamente vai nos direcionar dentro da área do participante para uma outra guia, que é a guia de programação. Então observe aqui que na esquerda ele saiu da guia início, e veio para a guia programação. Ou seja, aqui você encontra três abas. A aba de inscrição, a aba de programação, e a aba de minhas atividades. O que vai ter em cada uma delas? Na aba de inscrição, você vai encontrar todas as atividades que precisam de uma inscrição prévia para você acessar. Nós já enviamos um tutorial anterior, quem tiver alguma dúvida pode voltar lá neste tutorial. Tá certo? Informando como você faz a inscrição nas atividades. No meu caso, eu já estou inscrito. As atividades que nós vamos participar mediante inscrição são os ateliês lúdicos. No meu caso, eu me inscrevi no ateliê número 1 e no ateliê número 8. Então ele já está apresentando aqui para mim que eu estou inscrito em dois ateliês. Aqui embaixo nós temos os outros ateliês e ele vai informando aqueles que já estão com vagas esgotadas e aqueles que estão com as últimas vagas. Certo? Então, tendo visto isso, tendo observado esta informação, aqui você está na aba de inscrição para fazer a sua inscrição para atividades que sejam necessárias. Mas, de repente, você diz assim, mas Douglas, eu queria consultar a programação inteira, porque você já deve ter visto que na programação existem outras atividades que são abertas para todos os participantes sem a necessidade de inscrição. Então a gente vem para a segunda aba, que é a aba de programação. E aqui sim, a gente encontra toda a programação do evento. Dia 27, por exemplo, a gente inicia 19h30 pontualmente com a mesa redonda 1, brincar na infância, reflexões e possibilidades. Se você clicar em cima de cada atividade, o que é que vai acontecer? Vamos clicar nessa aqui para ver. Aí você consegue observar quem são os participantes desta atividade, o currículo desses participantes e um breve resumo do que nós teremos nessa atividade. Por exemplo, na mesa redonda 1, brincar na infância, reflexões e possibilidades, aqui a gente tem um breve resumo do que cada uma das participantes vai abordar nessa mesa redonda. E nessa mesa redonda, o nosso mediador, por exemplo, é o professor Marcos Teodorico. Ele é o moderador dessa atividade. As demais são palestrantes. Ok? Tendo feito isso, você também vai observar que aqui no topo da página a gente tem a data, a gente tem também o horário em que vai acontecer e a gente tem um botão acessar. Se você clica nesse botão acessar, automaticamente ele vai te levar para a área de transmissão. Porém, se você observar aqui, essa atividade vai acontecer de 19h30 às 21h30 do dia 27 de maio apenas. Então, se eu clicar agora, ele vai me levar para uma página de espera, porque a atividade ainda não está ativa. Eu vou fechar essa aba e isso pode ser feito com todas as outras atividades. Toda a programação está disponível aqui na aba Programação da mesma forma. Vamos pegar uma outra atividade. Por exemplo, dia 28, nós temos as comunicações orais, as salas de comunicação oral, onde os trabalhos serão apresentados. Então, a gente, ao clicar, confere aqui quais são os trabalhos que serão apresentados em cada sala, das pessoas que submeteram trabalho e que estarão lá fazendo nessa exposição dos seus trabalhos. Então, de repente, eu identifiquei aqui a virtualização do jogar, um estudo de caso dos jogos Among Us e Animal Crossing em meio à pandemia. Então, eu identifiquei, de repente, que esse trabalho aqui é um trabalho interessante, que eu quero participar, que eu quero assistir. Eu olho quando é que ele vai acontecer aqui em cima, sexta-feira, 28, de 8 às 10 da manhã. E daí, eu venho em acessar se eu quiser participar dessa sala, se eu quiser assistir esta atividade. Ok? Vou fechar novamente. Então, este menu, que é o menu, lembrando que nós estamos no menu Programação, e estamos na aba Programação, porque aqui eu tenho três abas, Inscrição, Programação e Minhas Atividades. Vamos para a próxima aba, Minhas Atividades. O que é que essa aba aqui nos informa? Ela informa aquelas atividades específicas em que eu estou inscrito. Lembra que eu disse para vocês lá no início, eu vou voltar para a aba Inscrição, que eu estava inscrito em dois ateliês? Pronto. Na aba Minhas Atividades, ele mostra aquelas atividades que são especificamente minhas. Então, eu vou ficar atento aqui para esses horários neste dia específico. Ok? E as outras atividades? Eu também não vou participar, por exemplo, Mesas Redondas. Sim, mas essas atividades são abertas para todos os inscritos. Elas não necessitaram de uma inscrição prévia. Ok? Eu vou voltar para o menu Início, para a gente ver uma coisa interessante. Quando eu cliquei no botão Inscrever-se em Atividades, ele automaticamente levou a gente lá para o menu Programação. Mas eu posso automaticamente, caso eu queira consultar a programação, vir direto aqui no menu Programação. Então, eu vou clicar novamente e ele vai me direcionar, vai me levar. Estamos novamente aqui no menu Programação. Ok? Então, as funcionalidades do nosso menu Programação são essas. O segundo menu é o menu Inscrições. Vou clicar nele para que vocês visualizem. E como a minha inscrição enquanto participante já foi feita e você que está logado na plataforma certamente também já fez a inscrição, ele vai acusar aqui que a minha inscrição já foi confirmada na categoria que eu escolhi. Certo? E ele pode, inclusive, caso eu queira, me gerar um comprovante caso eu precise levar esse comprovante para uma instituição onde eu trabalho, para comprovar que eu estava em atividade, que eu fui inscrito. Então, ao clicar neste botão verde, ele gera um comprovante. Aquele mesmo comprovante que a gente também pode gerar lá no menu Início. Ok? Vou fechar essa aba. E agora a gente vai para uma aba muito importante que é a aba de transmissão online. Então, vamos lá. Por que que essa aba de transmissão online é muito importante? Porque é basicamente aqui que tudo vai ocorrer. É a partir daqui que as atividades serão acessadas. Certo? Então, quando você clicar em transmissão online, vai aparecer uma mensagem aqui e um botão verde para que você acesse a área de transmissão. Então, você clica nesse botão e ele te encaminha para uma outra página, para uma outra aba, na verdade, dentro ainda do próprio sistema, onde você estará especificamente na área de transmissão. Aí, olha que interessante. Aqui eu tenho a atividade que vai acontecer dia 27 de maio, a nossa primeira atividade. o título da atividade. Eu tenho, por exemplo, um resumo da atividade e tenho o botão acessar. Então, ao clicar nesse botão acessar, eu serei direcionado para conferir esta atividade aqui. Vamos clicar para a gente ver o que acontece. Cliquei e ele vai nos direcionar para dentro da atividade. Olha que legal. Mas, como eu disse para vocês, essa atividade ainda não está acontecendo. Está aqui a data. Ela vai acontecer dia 27 de maio às 19h30. Então, ele vai nos colocar em modo de espera. Falta um dia, nove horas e cinquenta minutos e alguns segundos do dia que eu estou falando. de hoje, 26 de maio, que é o dia que eu estou gravando esse tutorial para vocês. Se eu entrar, se eu logar nesta atividade e ela estiver ativa, essa mensagem aqui não vai aparecer. Vai aparecer a própria transmissão da atividade. Você vai dar um clique nessa tela e vai poder assistir diretamente aqui da plataforma. Tranquilo? Então, é um ponto importante de nós observarmos. Outra coisa importante que eu gostaria que vocês também observassem aqui do lado direito, vocês têm outras abas. Ok? Essas abas, elas são abas da própria atividade. Nós estamos na mesa redonda 1. Então, na mesa redonda 1, na primeira aba sobre, a gente tem as informações a respeito da mesa redonda. Quem são os integrantes, do que essa mesa redonda trata, aquelas informações que a gente também já viu em outro momento. Na segunda aba, a gente tem uma aba de comentários, onde você pode entrar aqui, inserir comentários sobre a atividade. A terceira aba é uma aba de perguntas, também sobre a atividade. A quarta aba é uma aba de enquetes, tá certo? caso o participante, o orientador, o moderador da atividade queira inserir uma enquete. E a quarta e última aba é uma aba muito importante, certo? E eu gostaria de que vocês observassem com muita atenção essa quarta aba. Ela é a aba credenciamento. Aqui nós já temos inclusive algumas pessoas credenciadas, porque esse credenciamento aconteceu através de um teste. Mas o que vai acontecer? quando esta atividade se tornar ativa, no momento que você chegar aqui, o seu nome passa a contar no credenciamento. Ou seja, seu nome vai aparecer e do lado vai aparecer essa mensagem verde que está aparecendo aqui. Você está credenciado. O que significa dizer que a sua frequência já foi contada nesta atividade. Por isso que é importantíssimo que o acesso a esta atividade seja feito por meio da plataforma EVEN3. Não pode ser feito por outra alternativa, por outra via. É por meio da plataforma EVEN3. Ok? Então o credenciamento é algo que sempre tem que ser observado. Certo? Daí uma outra coisa importante que eu preciso adiantar para vocês é que antes da atividade acontecer vocês vão receber disparos no e-mail de vocês orientando que aquela atividade já vai começar. Então fiquem atentos para não perder nenhuma atividade. Quando eu cliquei em cima daquela atividade deixa eu mostrar deixa eu voltar para mostrar para vocês vou voltar aqui a minha página estamos voltando pronto quando eu cliquei em acessar ele me levou para dentro desta atividade não é verdade? Mas eu observo que o evento tem três dias de duração então esta atividade ela está no dia 1 mas vamos clicar aqui na aba do dia 2 para vermos dia 2 então no dia 2 a gente tem comunicação oral em várias salas ok depois a gente tem mesas redondas e no dia 3 vamos lá para o dia 3 a gente tem os ateliês lúdicos que são atividades lembrando que precisam de inscrição para que você possa acessar ok então a gente vai verificar aqui que estas atividades estarão disponíveis dentro desses três menus dia 1 dia 2 e dia 3 ok você também deve ter observado aqui na parte de cima que nós temos três outras abas a aba transmissão a aba programação e a aba convidados a aba transmissão é aquela anterior quando eu clico nela ela me leva lá para o painel de transmissão geral mostrando aquele contador a aba programação é essa onde nós estamos que divide a atividade pelos dias em que ela acontece e a aba convidados é aquela que mostra todos os convidados palestrantes moderadores que estarão conosco participando da nossa atividade então caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais os nossos moderadores palestrantes das pessoas que estarão facilitando os ateliês e queiram inclusive ver em quantas atividades cada uma dessas pessoas está vocês podem clicar aqui nesse icone de atividade por exemplo a professora Adriana Soeli ela está em apenas uma atividade que é o ateliê lúdico 3 mas nós temos outras pessoas que estão em mais de uma atividade vamos pegar outro exemplo aqui professor Claudinei Moreira por exemplo se a gente clicar aqui na setinha nós vamos conferir que ele está na mesa redonda 5 e no ateliê lúdico 7 então é uma forma de nós identificarmos as nossas atividades também com base nos convidados que nós desejamos acompanhar ok vamos voltar aqui para a aba programação tudo isso feito vou sair da área de transmissão lembrando que nós estamos dentro da área de transmissão e vou voltar lá para o meu menu inicial eu posso clicar nessa setinha aqui para voltar ok e venho para a minha área de transmissão certo na área de transmissão que nós estávamos nós temos aqui do lado de novo só recapitulando o nosso menu geral nós já exploramos o menu início o menu inscrições o menu programação estamos no menu transmissão online e falta um ainda que é o menu certificados vamos clicar pronto o que é que ele está dizendo aqui nenhum certificado disponível falar com o organizador por que essa mensagem está aparecendo naturalmente é porque o evento ainda não aconteceu e nós não temos ainda certificados para serem elaborados até porque explicando uma coisinha importante para vocês todos os certificados são gerados a partir do credenciamento por isso que quando eu fui explicar a área de transmissão para vocês eu disse que era extremamente importante que vocês entrassem pelo sistema EVEN3 pela plataforma EVEN3 não entrassem por qualquer outro link alternativo então consequentemente você entrando pela plataforma EVEN3 isso gera um dado que vai ser aplicado na hora da elaboração do seu certificado então é importantíssimo fazer o acesso pela plataforma EVEN3 quando o evento se encerrar e você tiver cumprido a participação em todas as atividades você vai entrar aqui nesta aba e todos os seus certificados estarão disponíveis para você fazer o download em pdf com um código de validação é importante lembrar isso e esse código de validação servirá para que qualquer pessoa possa comprovar que de fato aquele evento aconteceu naquela data e atestar a veracidade daquele documento ok tudo feito nós então vamos só fazer um repasse rápido uma revisão aqui para mostrar de novo cada uma das funcionalidades no menu início a gente tem o nosso cartão postal do evento onde você pode acessar o comprovante inscrição das atividades central de ajuda caso você tenha dúvida com relação a algum dos processos no segundo menu que é o menu inscrições como você já está com a inscrição feita ele vai te dar a opção de imprimir o seu comprovante no menu programação que é o terceiro ele vai te mostrar as atividades em que você está inscrito vai te mostrar a programação do evento na íntegra e vai te mostrar suas atividades individualmente no menu transmissão online ele vai gerar uma porta de acesso para você entrar na área de transmissão onde todas as atividades estarão acontecendo e no menu certificados quando a atividade se encerrar e tiver tudo feito você vai poder baixar os seus certificados ok queridos participantes queridas participantes nós vamos ficando por aqui e é importante lembrar que qualquer dúvida que vocês possam ter qualquer dificuldade que vocês possam ter nós estamos à disposição para saná-las e o nosso objetivo é que o evento aconteça da melhor maneira possível que todos possam participar e usufruir de todas as atividades vamos ficando por aqui um grande abraço e qualquer dúvida entre em contato conosco através ou do e-mail do instituto na verdade do e-mail do nosso encontro que é o encontrocientifico dib arroba gmail.com ou através também das nossas redes sociais do instagram arroba instituto nexus e também podem entrar em contato através do whatsapp nós vamos colocar todas essas informações na descrição do vídeo forte abraço e esperamos vocês no quarto encontro científico do dia internacional do brincar até mais tchau 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 tchau